Oi gente, hoje é tarde, já tá de noite, mas eu vim mostrar uma coisinha pra vocês que faz muito tempo, faz tempo que eu já tinha, só que eu tinha esquecido que eu tinha, e então eu vou mostrar hoje pra vocês que eu vou começar a gravar todos os vídeos com isso. Aqui gente, o nome disso é pau de selfie, isso aqui é pra tirar selfie na verdade, mas também dá pra gravar. O que tá com essa luzinha é assim, você põe o celular aqui, ó, aí esse negócio aqui vai pra cima e o celular fica aqui. Aí você liga o bluetooth do celular com esse pau, e aí quando você quiser tirar selfie, é só você apertar nesse botão aqui e já tira, só que assim, não tá tirando. Daria até pra tirar foto agora, só que não tá tirando porque o bluetooth tá desligado, mas eu não vou deixar ligado porque eu só pretendo usar ele pra gravar mesmo, não pra tirar selfie, tá? Então, eu só vim mostrar esse aqui, esse pau de selfie pra vocês, que assim, eu vou começar a gravar com ele e eu queria aqui mostrar pra vocês, aqui. Então foi só isso, tchau, se inscrevam no meu canal, deixem seu like e curtam, tchau. Tchau. Tchau.